A moradia da prefeitura denunciam que não receberam apoio esse mês e eles voltaram a ocupar um ginásio no bairro Gervásio Maia. Flávio Fernandes está ao vivo e vai trazer pra gente. É isso, Jaceline. Bom dia pra você mais uma vez. Eu estou aqui no ginásio da Escola Municipal, jornalista Raimundo Nonato, no Gervásio Maia, Colinas do Sul, Zona Sul, de João Pessoa. Aqui estão cerca de 30 famílias, de 90 que ocupavam a terra prometida. Uma ocupação que era instalada aqui no bairro, no conjunto Gervásio Maia, há cerca de dois anos e meio, até esse povo vir aqui para este ginásio. Como você disse, eles já passaram por aqui em junho do ano passado, no período de chuvas. Esse povo veio aqui para o ginásio porque lá estava tudo alagado. Aí a prefeitura concedeu o auxílio moradia, o aluguel social. Então esse povo foi cada uma família aqui para uma casa alugada pela prefeitura, em média R$ 350,00 todos os meses. Esse pagamento era feito sempre entre o dia 10 e o dia 15. Só que esse mês o pagamento não saiu até o dia 15, foi prometido que sairia até o dia 20. Chegou o dia 20, o aluguel social não saiu, então os donos pediram as casas e esse povo agora, sem ter para onde ir, voltaram aqui para o ginásio da escola jornalista Raimundo Nonato. E eles agora estão aguardando um posicionamento da prefeitura sobre uma previsão para que eles possam retornar para as casas. E aí há uma previsão de que hoje aconteça uma reunião com... Infelizmente a gente caiu o sinal, daqui a pouco Flávio volta com mais informações. Olha as escolas privadas da Cap...